Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Ave Maria, Virgem, poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra o ouvinte do programa Oração da Manhã, contra esta emissora de rádio que transmite o nosso programa e seus diretores, sobre os que ajudam a veicular e a disseminar este programa através das mídias sociais e sobre todas as famílias ouvintes deste programa. Amado irmão e irmã, que nos escutam nesta manhã, dando sequência a essas meditações maravilhosas de Santo Tomás de Aquino, hoje ele nos faz entender que pela paixão fomos reconciliados com Deus. Cita Romano 5.10 Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Pela paixão de Cristo fomos libertados e liberados do reato da pena de dois modos. Primeiro, a paixão de Cristo é a causa de nossa reconciliação com Deus. Primeiro porque remove o pecado pelo qual os homens são constituídos inimigos de Deus. Segundo o que diz a Sagrada Escritura em Sabedoria 14.9 Deus igualmente aborreceu ao ímpio e a sua impiedade. E no outro lugar, no Salmo 5.7 Aborreces a todos os que obram a iniquidade. De outro modo, como sacrifício muito aceito de Deus, assim como perdoamos uma ofensa cometida contra nós quando recebemos um serviço que nos é prestado. Donde o dizer a Escritura em 1ª Reis 26.19 Se o Senhor te incita contra mim, recebe ele o cheiro do sacrifício. Semelhantemente, o ter Cristo sofrido voluntariamente foi um bem tão grande que, em razão desse bem descoberto com a natureza humana, Deus se aplacou no tocante a qualquer ofensa do gênero humano, contanto que o homem se una com a paixão de Cristo segundo a fé e a caridade. Não se diz que a paixão de Cristo nos reconciliou com Deus porque, de novo, nos começasse a amar, pois está escrito em Jeremias 31.3 Com amor eterno eu te amei, mas porque a paixão de Cristo eliminou a causa do ódio, quer por ter delido o pecado, quer pela compensação de um bem mais aceitável. No segundo modo, se pensarmos naqueles que o lançaram à morte, a paixão de Cristo foi verdadeiramente uma causa de indignação. Mas a caridade de Cristo, padecendo, foi maior que a iniquidade dos homens. Por isso, a paixão de Cristo é mais eficaz para reconciliar com Deus todo o gênero humano que para provocar sua cólera. O amor de Deus por nós se revela nos seus efeitos. Dizemos que Deus faz participar de sua bondade aqueles que Ele ama. Ora, a maior e mais completa participação na sua bondade consiste na visão da sua essência pela qual privamos com Ele como amigos, pois a beatitude consiste nesta serenidade. Assim, pode-se dizer simplesmente que Deus ama a quem admite a esta visão, quer pelo dom real, quer pelo dom da causa, como ocorre com aqueles a quem Deus deu o Espírito Santo como penhor desta visão. Pelo pecado, porém, ao homem foi retirada esta participação na bondade divina, ou seja, a visão de sua essência. E sob este aspecto, diz-se que o homem estava privado do amor de Deus. Ora, após Cristo ter satisfeito por nós pela sua paixão e conseguido que fôssemos readmitidos à visão de Deus, disse que nos reconciliou com Deus. Palavra maravilhosa. Deus reconciliou-se conosco através da misteriosa paixão do Seu Filho Jesus. Essa reconciliação com Deus, ela é grandiosa e muito significativa para a nossa vivência quaresmal. É preciso que a gente tenha essa consciência que vem de uma fé profunda, de uma fé realmente avivada pelo Espírito Santo, de que o sacrifício de nosso Senhor, Ele foi suficiente para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. É impressionante como a nossa sociedade adora o pecado, como as pessoas gostam do pecado e procura todas as justificativas para viver uma vida de solidão no pecado. A gente cansa de escutar isso, de ver isso, de sentir essa realidade no nosso mundo, cada vez mais distante de Deus, um mundo vazio, com tantas pessoas também esvaziadas por dentro, gente que atrela seu coração a tudo que é deste mundo, atrela o coração a uma ciência pequena. A ciência sem Deus, ela não é nada e muita gente acha que é. Então nós vivemos essa ditadura de corações vazios que além de mergulhar no vazio triste e doloroso em que se encontra, quer levar os outros a experimentar a mesma falsidade, pois as sensações de agradabilidade, de liberdade que o mundo nos oferece é tudo traiçoeiro, tudo passageiro, é tudo insípido. Não dá para confiar naquilo que o mundo nos apresenta. Confiemos em Cristo e isso basta. No santo evangelho da missa deste sábado, nós podemos contemplar Lucas 18, 9 a 14. O versículo 13, 14 nos ensina isso. o cobrador de impostos, porém ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para a casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Eu acredito que o evangelho de hoje nos introduz nesse caminho quaresmal tão importante para a gente acolher essas verdades que Santo Tomás de Aquino nos recorda, porque elas são antigas verdades, mas sempre novas. E a base elementar para que a nossa fé cristã seja realmente alcançada pela graça de Deus é a nossa humildade. Muita humildade. A gente precisa disso. E o mundo é soberbo, o mundo é astuto e o mundo nos ensina a vaidade, a prepotência que são os contravalores do Evangelho. Eu te convido, prezado ouvinte, a vivenciar esse caminho quaresmal nessa perspectiva de um depuramento do coração de tudo aquilo que é vaidade, orgulho e prepotência para sermos mais humildes. A humildade hoje está em demodê, está fora de moda. A gente não vê um mundo carregado de humildade. A gente vê muita vaidade, até mesmo na hora da morte, até mesmo na hora dos grandes sofrimentos. impera-se a vaidade, a soberba, que são caminhos que levam à condenação das nossas almas. Nós precisamos nos equipar dessas grandes armaduras. A humildade, a mansidão, a vida de oração e o desejo grande da conversão permanente de nossas vidas, de nossos corações. Vamos orar. Pai Santo, Deus de amor, abençoa, meu Deus, o ouvinte deste programa, especialmente quem passa por provações, os que estão acamados, os que estão acometidos por doenças graves, como câncer, mal de coluna, como tantas outras enfermidades, que tiram a alegria do coração da pessoa humana e ofusca a fé por causa do sofrimento e daquela falsa concepção da vida, pois nós queremos muito mais as coisas que nos satisfaz na vaidade e na soberba do que aquilo que fere esses vícios com a verdade das virtudes. dai-nos, Senhor, a graça da prática das virtudes para vivenciarmos o teu amor e relutarmos contra os vícios. Alivia nossos corações de todo sofrimento e angústia. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de São Miguel Arcanjo São Padre Pio venha sobre você prezado ouvinte e sobre esta emissora e sua direção que veicula o nosso programa e sobre todos vocês que promovem esse programa a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Volte a estar conosco amanhã com mais um programa Oração da Manhã neste horário.